Para vocês que perguntam sempre aonde eu compro os meus receptores pessoal, a JR Importados Vendedor é o Anderson, na tela tem o telefone dele, o WhatsApp e na descrição do vídeo também se encontra, tem e-mail, muito fácil o contato com ele, ok? Ele vende todos os modelos de receptores que você quiser, basta solicitar, agende um dia e receba o seu receptor na sua casa. Um vídeo agora, de qual aparelhos eu não indico para vocês, né? As 23h42 fazendo outro vídeo para vocês aqui, né? Vamos lá, aparelhos, galera, que eu falo na minha opinião aqui, que eu estou pensando até muito, porque meu colega está doido para comprar esse aqui, meu colega café, até fiz um vídeo para vocês falando, né? Aí eu já aproveitei o cheiro aqui do lado, é o Atomics Aspire Q Compact, entendeu galera? Só que esse aparelho aqui, é um aparelho que ele é, ele é aparelho de presente, e não é presente que a gente tem que vender, né galera? A gente tem que focar nisso, né? Presente não se vende, é uma coisa que eu deixei, boto na minha cabeça aqui, entendeu queridos? Tanto é que eu não estou aqui perto de mim, sempre fica distante galera, mas eu vou mostrar para vocês depois. Eu tenho um presente aqui do meu amigo Anderson também, que é de um videogame retro, entendeu galera? E é show de bola esse videogamezinho, entendeu? Galera, vou falar para vocês agora os aparelhos que realmente vale a pena ter. Certo? E o porquê? Aí sim, agora a gente, quando é coisa boa galera, chega você falar com empolgação, velho, vale a pena ter. Vou falar sobre os via satélite, tá? Aparelhos via satélite, galera. Aparelhos via satélite, vocês sabem que eu tenho poucos, certo? Por que galera? Eu comecei a selecionar os aparelhos que realmente me atendem bem, entendeu? E alguns servidores diferentes para a gente fazer teste. Porém, eu estou muito satisfeito com dois. Acho que eu nem preciso nem falar, mas eu vou falar aqui para quem não sabe. É o Atomics e o DualSat. Xaminho acertou dessa vez, galera. É ração duplicada para Xaminho aí. Ração aí. Arrodo para o nosso amigo Xaminho. Que é o gatinho, o desenho de um gatinho. É por isso que eu falo ração. Galera, eu vou explicar para vocês o porquê eu curto o Atomics e porquê eu curto o DualSat. Preste atenção, tá? Por incrível que pareça, eu não curto o DualSat porque ele está rodando 100% liso não, galera. Tá? Porque ele está rodando liso, está rodando bem. A gente viu que realmente no funcionamento, quando a gente precisa, ele está ali. Entendeu, galera? Mas eu vou passar para vocês tudo o que eu analisei sobre o produto. E se vocês quiserem confirmar, deixa nos comentários se eu estou mentindo, se eu estou alterando em alguma coisa. Como vocês sabem, eu não preciso alterar em nada aqui. Eu vou falar tudo aquilo que eu olho e analiso do aparelho. Posso ser que até passe despercebido alguma coisa. Vocês podem até complementar aqui no nosso canal. Queridos, primeiramente, eu gostei muito da DualSat desde quando eu comprei ela a primeira vez. Ela era uma travadeira. Mas para mim, eu sempre dizia para vocês que ela era a minha Netflix. Na época era a Netflix que eu ainda estava engateando. Era a minha biblioteca de filmes, certo? Por eu gostar muito de multimídia, era a minha biblioteca de filmes gratuita. Entendeu? Porque a DualSat, ela se mantém com VOD extraordinário. Vai de documentário, de como funciona o universo. Vai para vários documentários até hoje. Que até hoje eu não consegui ter assistido tanta daquela coisa ali. Olha que eu gosto também, eu gosto muito de assistir filmes, galera. Ou documentário. Entendeu? Quando eu vou para a satélite, é uma coisa que eu já expliquei para vocês. Quem me conhece há muito tempo sabe o que eu vou falar agora. Eu curto muito documentário ou notícia. Mas só que a notícia toda vez que a gente está acessando agora, galera. Quem morreu, deixou de morrer. E fala de política direta. Chega lá no dono juízo do cara, velho. Eu prefiro agora deixar neutro. Deixa passar esse negócio aí de política. Que eles vão calar a boca. E a gente começa a assistir outras coisas mesmo. Então eu foco muito em Animal Planet, Discovery, History 2, History Channel. Então, nesses aparelhos aqui, galera. Eu curto muito o multimídia dele. Eu não curto... Ele tem até playback. Eu não sei se está funcionando ou se deixou de funcionar. Para mim, o que me importa é o serviço de VOD dele. Que é filmes. Vídeo On Demand. Que é vídeo sob demanda, né? Então, galera. O VOD dele é muito bom. Sempre catálogo atualizado. Nunca é a perfeição, galera. Mas está ali catálogo atualizado. Sempre tem novidades. Sempre tem lançamento. Sempre tem... Alguns tem trailer. Outros não tem. Esse é o benefício do Atom. Porque ele tem trailer em alguns times. Você assiste o trailer. Funciona. Roda bem. Entendeu? Então, galera. Recomendo também utilizar o cabo. Porque a qualidade dos times são boas. Então, às vezes, por ele utilizar uma rede de 2.4, causa interferência. É por isso que, às vezes, vocês ficam reclamando de congelamento. Geralmente, vocês não estão utilizando pelo cabo. Vocês estão usando pelo Wi-Fi. Certo? Então, eles são os aparelhos também que... Eu não estou destacando que ele é bom porque ele rodou bem nesse apagão. Não, galera. Não é isso. Eu não estou falando aqui do que ele rodou bem. Ele rodou. Que bom para vocês aí. Mas, para mim, ele é bom para filmes. Entendeu? O Atomix e DualSat são show de bola. Entendeu, galera? Por mais que eu tenha aqui o Tanig Origin. Que ele tem também o Long Demand. Mas não chega aos pés do DualSat. Ele é limitado. Eu já percebi que ele é limitado. Entendeu? O VOD do DualSat ainda é melhor. E o DualSat ainda está funcionando no ROG Stream. Entendeu? Que tem muitos outros canais ali em stream para vocês. Principalmente os FTA, né? Tem muitos canais ali em FTA. Eu acho que eles pegam de banda C. Eu não sei, galera. Não importa a forma de transmissão. Importa que funcione. Entendeu? E o Atomix, galera. São mais os filmes. Séries. Entendeu? Eu já cheguei a assistir séries com ele. Entendeu? Que saiu no canal NXM. No TNT Séries. Entendeu? São esses tipos de conteúdo que eu assisto, galera. Entendeu? Como vocês também curtem futebol. Outros curtam outra coisa. Outro outras coisas. Entendeu? Então é uma coisa que eu acho muito particular. Boa nesses aparelhos. Da Atomix e DualSat. É por isso que eles são um pouco mais caros, galera. Acredito eu. Que é porque eles investem pesado nessa área de plataforma de filmes. Entendeu? Que é desses produtos. Por isso que eles são mais caros. Entendeu? Então, galera. Na minha opinião. O Atomix e DualSat. Para mim. No presente momento. Via satélite, viu? Via satélite. Está sendo um dos melhores. Entendeu, galera? Porque eu sou assim. Vou dar um exemplo para vocês aqui, galera. Eu vou no MyFamily Cinema. Não tem. Aí eu vou aqui, tem. Aí você não vai no DualSat. Tem. Quer dizer. Sempre é bom ter coisa aí diferente. Entendeu, galera? Entendeu? Não é tudo ser MyFamily. Ah, MyFamily. Não. Entendeu? Às vezes. Nem nas marcas que também tem VOD bom. Entendeu? Como por... Vou dar um exemplo. Para a ATV. Tem um VOD. Cara, show de bola. Lindo o VOD dela. Mas às vezes não tem filme atualizado também. Entendeu? Atualiza depois, às vezes. Às vezes até tem filme na frente. Então tem esse negócio nas marcas. Às vezes a marca está com filme na frente. Às vezes já não está. E a outra está. Quer dizer. Você vai encontrar aquele filme em uma delas. Por isso que é bom você ter alternativa diferente. Porque você vai saber. Você vai ter uma pesquisa mais maior. Assim, uma pesquisa maior. Em uma gama maior. De produto. De... Como é que a gente fala? Produtos. Esses. Catálogos, né? Catálogos de filmes. Entendeu, galera? Então. Falando dos via satélite mesmo. Via satélite. Para quem não gosta de streaming. Só gosta de via satélite. Eu recomendo vocês. Se tiver uma internet boa. Pelo menos aí de 20 MB. Tem uma Thomas DualSat, galera. Porque pelo menos. Se ficar off. Em algum momento. Vocês podem ir para os filmes. Porque lá tem. Entendeu, galera? E na questão do DualSat lá. Que está na sala, tá? Eu tenho um na sala também. Funcionando. Que é o Prod S. O bom dele é. Choveu. Ficou sem sinal. Ele tem os streaming dele lá. O Roger Stream. E funciona muito bem. É por isso que são aparelhos. Show de bola. Entendeu, galera? Então são aparelhos que eu super recomendo para vocês. Recomendo sem medo de errar, galera. Sei que não é perfeito. Mas são aparelhos ótimos. Beleza? Então é os aparelhos que eu recomendo para vocês. Até o presente momento. Em setembro. Indo para outubro quase. De 2022. São os aparelhos que estão muito, muito top. Via satélite. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.